Entramos o dia de a campanha, como foi hoje, de Jair Bolsonaro e também de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria só aproveitar rapidamente mais uma vez a Clarissa aqui, ela que nos ajuda a organizar os nossos debates, para já o que a gente pode prever nesse debate de sexta-feira. As regras preveem, se um candidato não for, tem entrevista. Só que a gente sabe, na última sexta-feira também fizemos a entrevista, você participou, eu participei, do candidato Fernando Haddad, já que Tarcísio Gomes de Freitas não foi lá ao estúdio do SBT. E o que eu percebi é que o fato da gente não poder fazer réplica, dá uma liberdade ao candidato para, não necessariamente, ele fica no nosso tema, da pergunta feita pela gente, mas ele não responde muitas vezes diretamente. E estou sendo bastante claro porque todos assistiram ao debate, não tem por que fazer mistério de quem foi esse que não respondeu diretamente. Mas eu pergunto, as pessoas em casa reparam isso, né, Clarissa? Isso fica muito claro muitas vezes. Eu acho que fica e acho que, mesmo os candidatos, por mais que eles estejam lá com a missão de falar o que é interessante para eles, eles sabem que chega um momento em que eles ficam encurralados e que é muito ruim, muito negativo, que eles continuem insistindo em ignorar um questionamento. A gente teve um caso, você estava lá comigo, onde eu questionei o ex-prefeito Fernando Haddad durante a entrevista sobre educação. Depois dele já não ter respondido a uma primeira pergunta minha, a gente voltou para o tema da educação e ele viu que estava desviando demais, ele acabou o quê? Pedindo desculpas pela questão dos céus, fez um pedido de desculpas. De não ter entregue os céus que ele prometeu. Tem um momento em que o candidato vê que está pegando mal ele, sucessivas respostas, acabar não respondendo e acaba tendo que se posicionar. A gente sabe que o formato é acordado também, no caso da entrevista, com as campanhas. Então, é claro que também nesse caso, os candidatos que estão sendo entrevistados tentam garantir ali as melhores condições possíveis, o modelo que eles conseguem controlar mais. Ainda assim, nossa missão, ter ali bons jornalistas que consigam de alguma forma furar ali esse formato e tirar do candidato informações que sejam relevantes, que sejam importantes para o eleitor. Agora, quanto que você está vendo a dureza dessa campanha? Muitos falam que essa campanha está sendo muito dura. Está sendo realmente uma campanha dura? A gente sabe que tem o efeito da pandemia, da crise econômica, enfim, todos os problemas que a gente vive. Essa situação única de ter um ex-presidente concorrendo com o atual presidente. Toda a campanha é assim? Ou tem alguma particularidade que tem chamado a sua atenção? Pensando pontualmente agora no momento atual que a gente está vivendo, eu queria retomar um pouquinho o que o Yuri estava falando. Eu acho que está muito claro que neste momento, esses programas de hoje dos candidatos do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula mostram muito claramente que a gente está vivendo uma eleição da guerra de rejeição. Ninguém ali está tentando conquistar o eleitor. A intenção é fazer com que o eleitor rejeite o adversário. É esse o único objetivo dos candidatos. A gente não vê nenhum dos dois tentando conquistar, de fato. É, ó, as condições estão dadas. Quem você odeia mais? Bolsonaro ou Lula? Qual deles é o menos pior? O jogo está sendo jogado dessa forma. Isso é muito ruim. Eu sou uma pessoa muito jovem, como todos os meus colegas aqui, né? A gente já trabalhou juntos em outras redações. Eu cubro eleições desde 2006, porque antes eu era colega ali da Raquel em economia. Então, desde 2006, eu cubro eleições. Cubri a eleição do Mercadante primeiro, depois do ex-presidente Lula na época. E eu tenho que confessar assim, eu nunca tinha visto uma eleição tão em cima do contra. Essa coisa da rejeição. Você tinha algum movimento dos candidatos para tentar conquistar o eleitor para si próprio, entendeu? Então, é um cenário muito ruim, eu acho, para o Brasil nesse momento.